A nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia de moradores do bairro industrial aonde na rua Parnaíba, uma empresa de fabricação de móveis está fazendo o descarte em local inapropriado e prejudicando assim os moradores da rua. Já há algum tempo a gente vem enfrentando o problema com o pó da serragem que a empresa vem soltando diariamente, às vezes duas vezes no dia às vezes uma vez no dia só durante a tarde e tem enfrentado bastante, quando o vento vem sul, que é de chuva o vento vem todo, traz as reagens todas para dentro de casa e está prejudicando a saúde da população aqui, dos vizinhos eu estou gestante, então eu tenho rinite alérgica então tem prejudicado bastante, atrapalha todas as suas ruas Santa Avenida, quanto aqui a Fabio Ruskin Quando eu me mudei para cá a empresa já estava aqui então há reclamação, relatos de que a empresa já tem mais de 10 anos mais de 10 anos que está aqui e não tinha muita casa e o barril foi crescendo e com o passar do tempo foi tendo casos ao redor da fábrica e aí eles dizem que vão sair da propriedade mas até o momento nenhuma providência foi tomada ainda por conta desse pó de serragem que está prejudicando a saúde da população em volta aqui da fábrica, que eles tomassem providências cabíveis para que não prejudicasse mais a população aqui eu fico preocupada com minha sogra, fico preocupada com a vizinha então eu queria que eles ou saíssem daqui ou tomassem alguma providência para que essa serragem não estivesse prejudicando a saúde aqui da população ao redor Esse pó faz muito mal assim que eles soltam o pó à tarde vem uma nuvem de poeira para o lado das nossas casas e aí essa poeira prejudica muito as crianças eu tenho rinite alérgica, a minha filha como a minha mãe mora comigo então ela tem efisema pulmonar e esse pó prejudica muito a saúde dela ela já não está bem porque ela tem Alzheimer é uma senhora que está bem debilitada já então isso está prejudicando muito a gente, essa poeira a gente queria que a empresa saísse daqui porque faz muito mal para nós esse pó então a gente precisava melhorar um pouco por causa desse pó Procuramos o secretário do meio ambiente o mesmo nos informa que ainda não estava sabendo dessa situação e ainda diz que a ação da empresa terá que se regularizar e garante que irá notificar os proprietários A partir dessa informação a fiscalização vai se dirigir ao local e vai notificar o dono do empreendimento ele não pode lançar resíduos e dejetos do seu empreendimento na atmosfera ele vai ter que tomar providência colocando barreira de contenção, exaustor alguma coisa para que isso não vá para o meio ambiente isso é um crime ambiental A fiscalização vai lá, vai tomar pé da situação vai notificá-la para resolver o problema e aí nós temos os assistentes técnicos que são profissionais capacitados nós temos engenheiro florestal, engenheiro ambiental nós temos engenheiro agrônomo e aí nós vamos ver qual é o procedimento correto para dar destinação a esse resíduo agora ser lançado como foi mostrado aqui no vídeo não pode nós podemos dar 24 horas se for algo muito simples de resolver ou dependendo da complexidade podemos dar até 15 dias Entramos em contato com os proprietários da empresa e os mesmos nos relatam que não receberam nenhuma reclamação sobre tal situação informaram também que receberam a notificação da Secretaria do Meio Ambiente e garantiram que dentro de 20 dias irão resolver a situação a situação